Bob Guerreiro, ó gente, eu quero dar uma dica aqui para alguns profissionais da área dos mecânicos, vocês podem ver, ó Sim, né? O que que acontece? Tem muitas pessoas, tem muitos mecânicos que vai trocar essa corria dentro, tá? Eles, não é simples, só dou um cortezinho com a taia dele aqui, não, não, nada É importante você ter essa ferramenta aqui para travar o comando, para não correr o risco de o carro ficar fora de tempo, entendeu? Então é muito importante você ter essa ferramenta aqui para não ter, para não deixar o carro fora de tempo e ficar dando outros problemas Mais uma dica de Bob Guerreiro